Saudações pessoal, aqui fala Benjamin Raposo, diretamente da cidade da Beira É verdade que eu andei muito, mas muito sumido aqui no canal Isso foi devido a algumas circunstâncias que não permitiam de fazer vídeos e publicar aqui no canal Mas hoje, estou mesmo na cidade da Beira para mostrar a vocês esta bacia Denominada de Beve Tem várias outras bacias aqui na cidade da Beira Mas essa de momento é a que está aberta Então vou mostrar a vocês esta beleza, esta belezura de paisagem Então, acompanhem Música Agora vamos em direção ao parque infantil Infelizmente não está em uso E ai pessoal, esta é uma das belezas que temos aqui na nossa cidade da Beira Aqui é o local para fazer os exercícios Aqui é o parque infantil Meu filho ou minha filha Estará brincando aqui futuramente Lá temos o campo de basquete Inclusive também está fechado Música 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 E ai pessoal, então este foi o vídeo de hoje Só para mostrar um bocadinho Só para mostrar um bocadinho daquilo que é então a beleza da cidade da Beira Neste caso a bacia do rio Chiver Espero que você tenha gostado Se puder também comenta abaixo para eu saber o que você gostaria de ver aqui na cidade da Beira E também nos próximos vídeos Eu sou o Benjamin Raposo Não deixe de se subscrever Deixe seu like Partilhe o vídeo para que os outros também possam conhecer essa beleza Para que quando virem à beira Conhecerem a bacia do rio Chiver Vem, este ali Até a próxima Música Música